Essa mentoria mudou minha vida, inclusive eu quero participar agora da próxima, já fiz meu pré-cadastro. Eu não quero ficar de fora e falo pra você também não ficar de fora porque compensa muito. A gente aprende a comer, a cabeça da gente é outra coisa. Então assim, gente, é excelente, maravilhoso, super indico, né? Fora assim, todas as informações que ela passa pra gente no Instagram dela, gente, de graça. Gente, maravilhosa, é outra vida, né? Depois que eu fiz, acrescentou demais a minha vida, né? Gente, porque compensa demais, eu acho que é o melhor investimento que a gente faz na vida, tá? Então é esse meu recado, compensa, gente, maravilhoso.